Hoje é comemorado o Dia Mundial do Braille, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a importância de assegurar formas de inclusão de pessoas cegas na escrita e no acesso a livros, recebemos aqui no estúdio o presidente da Associação dos Cegos do Piauí e o Nádizu Marques, para continuar falando sobre a importância desse tipo de escrita. Bom dia, presidente, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Assembleia. Bom dia a todos os ouvintes e os telespectadores da Rádio Assembleia. Hoje nós comemoramos a nível mundial o Dia do Braille, que foi um método Braille que foi criado em 1838 pelo Luiz Braille, que foi um cidadão. Ele nasceu no dia 4 de janeiro de 1809 e veio ficar cego aos 5 anos de idade. Aí o Braille ele criou na realidade no ano de 1837, que foi para poder se alfabetizar, para poder ele ser incluído na sociedade naquela época. Hoje nós temos discriminação, imagina, naquele período. Presidente, quando a gente fala em si, né, da escrita em Braille, a importância dela para a pessoa cega, qual seria? Olha, o Braille hoje, ele é um sistema, um código que ele foi criado aqui no Brasil, ele veio para o Brasil em 1854 pelo José Alves de Azevedo. No que hoje é o colégio, ele foi nessa época, era o menino do Braille no Brasil, se não me engano o nome. Mas hoje é o Benjamin Constant. O nome é o Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que a partir dessa época, o cego teve aquela inclusão na sociedade através do código Braille. O código Braille hoje, ele é seis pontinhos que escreve e esses seis pontinhos, você escreve praticamente tudo utilizando esses pontinhos, só mudando de posição cada ponto. Por exemplo, a letra A é o ponto 1, aí já a letra C é o ponto 1 e o 4. Por aí você tira o tanto de cálculo que é feito numa célula Braille que só são seis caracteres. Aí nessa quantidade de pontos, a gente escreve tudo que a pessoa imaginar, escreve a matemática, escreve a biologia, escreve a química, tudo. E a importância para o cego é que o cego procura ter aquela desenvoltura com a escrita Braille para poder sobreviver, para poder ter o domínio da escrita, o domínio da cultura, de tudo. Que é a partir do Braille que ele veio a estudar. Porque com o Braille ele começa a se alfabetizar, que é um sistema que você tem que desenvolver o tato. Como é a que desenvolve o tato na Associação dos Cegos, nós lá temos a associação e a partir da que o cego chega na CEP, ele vai passar pela alfabetização Braille, que é um processo lento que ele dá resultado. Ele vai ter que usar um tipo de papel para fazer bolinha para desenvolver o tato. A partir daí, ele tem o domínio da leitura que chega hoje, nós temos na associação, pessoas formadas com nível superior, tem deles, tem dois cursos, outros tem três. E graças a Deus a CEP, a base de Deus a CEP e o Braille para poder ele desenvolver e crescer culturalmente. Presidente, é importante ressaltar que a CEP é a instituição sem fins lucrativos e é a primeira instituição, já tem aí 56 anos de história, que proporcionou às pessoas cegas o ensino do Braille. Até hoje ela realiza esse tipo de ensino dentro da escola. Com certeza, a Associação dos Cegos, ela foi criada no dia 21 de junho de 1967 por seis pessoas cegas que foram baluartos na questão da inclusão do cego no Piauí. A partir da época que foi criada a CEP, a CEP dá o que pode para aquelas pessoas cegas, a educação, trabalho, tudo isso o cego que chega na CEP, ele passa pelo sistema Braille para poder ele crescer na vida. Nós hoje na Associação dos Cegos temos em média hoje de 1.500 pessoas que fazem parte da Associação dos Cegos. É uma honra para nós e para a Associação dos Cegos, hoje, nós ter mais de 100 pessoas cegas com curso superior e várias pessoas que não teve como fazer, chegar no nível superior, mas tem o ensino fundamental, o ensino médio. São muitas pessoas, para nós é muito gratificante e a CEP só tem a ganhar com as pessoas que fazem parte da CEP que querem estudar. É o que eu sempre digo, o cego, ele tem que estudar porque a pessoa sem estudo, ele não é nada, praticamente nada na vida, porque para tudo precisa do estudo. Presidente, quando a gente fala da questão do Braille, do acesso ao Braille como uma ferramenta de inclusão das pessoas cegas na sociedade, a gente geralmente pensa no Braille apenas na questão educacional, mas a gente sabe que essa necessidade de ter o Braille é em todos os âmbitos da sociedade. Por exemplo, uma pessoa cega quando vai a um supermercado pegar o rótulo, por exemplo, de um alimento, ele precisa desse acesso ao Braille, para ele poder entender o que está escrito ali. Por exemplo, na farmácia, como é que está essa acessibilidade hoje na nossa sociedade? Olha, por exemplo, na questão dos medicamentos, o Braille tem escrito Braille em alguns tipos de medicamentos, só que às vezes vem muito apagado e praticamente não dá para as pessoas cegas lerem. Por quê? O Braille é um código, se você botar ele... Ele em alto relevo. E em alto relevo. Se você botar qualquer coisa pesada em cima, a questão é se apagar um ponto, já fica outro nome totalmente diferente. Por isso que às vezes a escrita Braille nas caixas de medicamento, às vezes fica muito a desejar por causa disso, porque é colocado nas caixas da medicação e às vezes coloca outro material mais pesado em cima e às vezes chega a apagar algum pontinho. Mas é muito gratificante para as pessoas ele ter aquele prazer de saber qual medicamento que ele vai consumir em casa, porque ali às vezes dá para ver, quando não apaga alguns pontos, dá para a pessoa ler qual tipo de medicação. Quando a gente fala da questão mesmo da necessidade hoje na nossa sociedade, de fato, ter o Braille como algo mais acessível a todas as pessoas? Olha, esse é um ponto que a sociedade, ela deve ter mais, tem que ter mais conhecimento a partir do próprio poder público, que às vezes deixa muito a desejar, porque você vê a Libras. A Libras já é disciplina em algumas universidades, que é para poder as pessoas ter como se comunicar com as pessoas surdas. No caso do Braille, as pessoas que enxergam, elas sempre às vezes procuram fazer algum curso que é para poder ter aquela integração da escrita Braille com as pessoas cegas, porque você chega, por exemplo, na rede municipal, na rede estadual de ensino pública, poucas pessoas, poucos professores sabem o código Braille para poder se dar com os alunos cegos nas salas de aula. E na Associação dos Cegos nós temos tudo isso. Lá, as pessoas que querem aprender, podem ir lá, que é o maior prazer de a gente pedir para os professores e os próprios alunos cegos repassar o conhecimento do Braille para aquelas pessoas que enxergam. Alguém, nós a gente agradece a participação do presidente da Associação dos Cegos do Piauí, Ionaldson Marques. Muito obrigada pela sua participação e pelas informações. De nada, a gente só tem a agradecer. E o que eu quero dizer para vocês aqui, para a TV, que nós estamos à disposição no ponto de precisar, é só nos chamar que nós estamos no ponto para atender. Porque isso sim é o papel da Associação dos Cegos, servir a informações daquelas pessoas que precisam de informações. Muito obrigado. Bom dia, presidente.